Olá, bom dia pra você. Ministério da Saúde completa 68 anos e enfrenta um dos maiores desafios da sua história, a pandemia de Covid-19. As fontes limpas e sustentáveis ganham cada vez mais espaço no Brasil e já representam 46% da matriz energética do país. E veja também as últimas informações sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os brasileiros subiram no pódio neste fim de semana. Segunda-feira, 26 de julho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas agora, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa falando de Olimpíadas. As primeiras medalhas do Brasil nos Jogos de Tóquio saíram no fim de semana. Neste domingo, o paulista Kelvin Hoffler, de 28 anos, fez história e foi prata na estreia do skate nas Olimpíadas. O ouro nas disputas do street masculino no skate ficou com o Japão. Kelvin é um dos 65 atletas de modalidade beneficiados pelo Bolsa Atleta. Desde a inclusão do skate no programa olímpico, o governo já repassou 3 milhões e 200 mil reais em bolsas aos atletas. Após a vitória, Kelvin falou sobre a importância do benefício. O Bolsa Atleta tem me ajudado bastante, sabe? Ainda mais para a galera que vai começar agora, essa medalha, tudo que está acontecendo para o skate em geral vai ser muito bom. E tendo esse recurso do governo vai ser essencial para a galera continuar, sabe? Porque não é fácil, não é fácil, gera um custo e tendo essa ajuda, beneficia muito o skatista. Também na pista de skate street, Raissa Leal, maranhense de 13 anos, conquistou a medalha de prata e se tornou a mais jovem medalhista olímpica brasileira de todos os tempos. E outra medalha brasileira veio do judô. O gaúcho Daniel Carnin, de 23 anos, ficou em terceiro lugar na categoria até 66 quilos do judô e vai trazer o bronze para o Brasil ao vencer um judoca de Israel. Daniel é um dos 92 atletas nas Olimpíadas que pertencem ao programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. E na última sexta-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, falou ao programa A Voz do Brasil ao vivo de Tóquio. Foi a primeira vez que a empresa Brasil de Comunicação fez esse tipo de entrevista de forma simultânea no rádio e na televisão, com o entrevistado lá do outro lado do mundo. O ministro acordou às seis horas da manhã, horário de Tóquio, para fazer todos os ajustes necessários para a entrevista ao vivo. Entre os assuntos, ele ressaltou que oito em cada dez atletas da delegação brasileira no país asiático recebem o Bolsa Atleta. Um apoio do governo federal para que eles possam se dedicar com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e à preparação para as competições. Vamos ouvir o ministro. O governo federal tem sido o maior apoiador da presença dos atletas brasileiros nas Olimpíadas. Nesse último ciclo olímpico, o investimento do governo federal foi de mais de 750 milhões de reais, incluindo programas de apoio como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. O Bolsa Atleta atingiu o número recorde com mais de 7 mil beneficiados dessa modalidade de apoio ao desenvolvimento esportivo e mais de 80% dos atletas, desses 302 atletas que estão em Tóquio, que estão aqui no Japão participando dos Jogos Olímpicos, receberam, sim, apoio do governo federal. E os Jogos Olímpicos de Tóquio chegaram com novas modalidades. Karatê, skate, escalada esportiva e surf estão sendo disputados pela primeira vez. O Brasil tem quatro atletas competindo no surf, todos beneficiados pelo Bolsa Atleta. Karatê, escalada esportiva, skate e surf serão disputados pela primeira vez em uma Olimpíada. Estreando no time Brasil, os surfistas Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima chegaram ao Japão com promessa de medalhas. Momento histórico para o surf e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Agora é aproveitar cada momento, cada minuto e focar no evento. Com a inclusão do surf no programa dos Jogos, a modalidade passou a integrar o Bolsa Atleta. Aliás, dos 302 atletas brasileiros em Tóquio, 242 recebem um incentivo. Só para 2021, o orçamento do programa foi de 145 milhões de reais. Se somarmos os recursos repassados pela Lei das Loterias e Lei de Incentivo ao Esporte ao Bolsa Atleta, os incentivos ultrapassam 745 milhões de reais. O vôlei também chega com grandes chances de medalhas nas Olimpíadas. Com quatro medalhas olímpicas, duas de ouro e duas de bronze, a seleção feminina pode subir novamente ao pódio. O grupo está bem unido, está todo mundo junto no mesmo propósito. E eu tenho certeza que o Brasil vai fazer bonito, vai todo mundo junto. Acho que quando um grupo se une em direção ao mesmo objetivo, coisas boas acontecem. E esse grupo está de parabéns pela união, pela força. O Ministério da Saúde celebra 68 anos. A pasta foi instituída oficialmente em 25 de julho de 1953. De lá para cá, a saúde pública no país enfrentou grandes desafios e teve diversos avanços. Vamos saber mais dessa história com a repórter Márcia Fernandes. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a gente viu a festa dos brasileiros que levaram as medalhas em Tóquio nesse final de semana. Mas hoje é dia de festa também por causa do Sistema Único de Saúde, por causa do Ministério da Saúde. Ele foi criado em 1953 e desde que foi criado é responsável por uma série de políticas importantes para a saúde e para o bem-estar dos brasileiros. Uma delas é a criação do PNI, o Plano Nacional de Imunizações. A partir desse plano de vacinação nacional, que é super capilarizado, nós podemos erradicar aqui no Brasil o sarampo e também a varíola e a poliomielite. É poliomielite, sarampo e varíola aqui no Brasil com esse programa de vacinação. E é nessa época também que a gente viu o surgimento do Zé Gotinha, que é essa figura que nos acompanha todos esses anos e continua agora durante a Covid-19. Olha, o Ministério da Saúde também é o principal responsável pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que é importante para a atenção primária da saúde de todos os brasileiros. E agora falando de um dos maiores desafios dos últimos tempos, que foi a pandemia da Covid-19, também foi o Ministério da Saúde o responsável por gerir a gestão da pandemia aqui no Brasil, inclusive com a distribuição de vacinas. A pasta comprou e distribuiu vacinas para todos os brasileiros, até agora foram 164 milhões de imunizantes distribuídos, que resultaram em 130 milhões de doses aplicadas no Brasil. Além da habilitação de mais de 19 mil leitos de UTI exclusivos para o tratamento de doenças e aquisições de máquinas, insumos, enfim, tudo isso para garantir o tratamento desses pacientes. Olha, Renata, são muitas realizações, então parabéns para todos os funcionários do Ministério da Saúde. Voltamos com você. Verdade, Márcia. Parabéns aí a esses funcionários ao Ministério. Obrigada pelas suas informações. E olha, indígenas do Alto Xingu, em Mato Grosso, recebem atendimento médico e odontológico num mutirão da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Uma das ações é a vacinação contra a Covid. Ao receber a imunização contra a Covid-19 das mãos do próprio ministro da Saúde, este indígena fez um convite. Aproveitar e convidar os indígenas, até mais indígenas que não tomaram a primeira dose de vacinação contra a Covid-19, né? Que é importante, né? Esse momento. Pedido que foi reforçado pelo ministro Marcelo Queiroga. Conclamar a todos os outros indígenas que ainda não tomaram a vacina para comparecer à unidade básica, tomar a primeira dose. E os que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose, para vir tomar a segunda dose. Além da vacinação contra o coronavírus, os indígenas do Alto Xingu, em Mato Grosso, recebem até a semana que vem atendimento com médicos de várias especialidades e tratamento odontológico. A expectativa é que mais de 2.300 indígenas sejam beneficiados. Momento Saúde Vamos ver como estão os números da vacinação pelo país. Vamos lá, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 164.478.404 doses de vacinas. Dessas doses, 131.967.387 foram aplicadas. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 94.788.000. E as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única é de 37.179.203. Para quem teve problemas para embarcar durante a pandemia no país, como o cancelamento de voos, o governo ampliou o prazo originalmente previsto para reembolso e remarcação de passagens junto às companhias aéreas. Antes, o limite era outubro deste ano e agora, dezembro. No ano passado, a gaúcha Bruna comprou passagens para visitar a família em Brasília. Mas, por causa da pandemia, o voo foi cancelado. A gente deu infelicidade de as passagens serem bem na semana, que iniciou o lockdown. E aí fecharam todos os aeroportos e a própria companhia aérea, quem cancelou as passagens. Quem tinha viagem marcada e teve o voo cancelado pela empresa aérea por conta da pandemia, agora tem até dezembro para remarcar a viagem. O governo, por meio de lei, prorrogou o prazo para evitar prejuízos no bolso do consumidor. Naquelas situações em que a empresa que cancela o voo, o passageiro está isento de multas, seja para remarcar, seja para pedir o reembolso da passagem. Essas regras se aplicam a todas as empresas que operam no Brasil, sejam as domésticas, sejam estrangeiras. A lei ainda garante alternativas para o consumidor. Ele pode ter de volta o reembolso do dinheiro gasto com a passagem aérea, ou ainda ser realocado em outro voo. Ou tem direito também a um crédito, que pode ser usado para ele viajar para o mesmo destino ou para o outro. Isso ocorre independentemente do meio de pagamento escolhido pelo consumidor, seja dinheiro, cartão de crédito, débito ou ainda milhas ou pontos. E a negociação deve ser feita entre o passageiro e a companhia aérea. No caso do reembolso, a empresa tem até 12 meses a contar da data do voo cancelado para devolver o valor corrigido. E para a concessão de crédito, é só fazer a solicitação. Basta que o passageiro peça à empresa aérea a concessão de crédito para a utilização futura em uma nova companhia. A empresa terá então um prazo de sete dias para conceder o crédito, que deverá ter a validade mínima de 18 meses. Como a gente ainda pretende viajar, a gente achou benéfico. Então a gente acabou optando por deixar esse valor lá e utilizar futuramente. As fontes limpas e sustentáveis ganham cada vez mais espaço no Brasil. Elas representam 46% da matriz energética nacional. O sol forte com raios intensos na região nordeste no início do inverno garantiu um novo recorde na geração de energia solar, que chegou a mais de 2 mil megawatts num só dia em julho. Produção suficiente para abastecer 20% da demanda de energia da região. Como um todo, a energia solar representa 4,6% da matriz elétrica brasileira. E a nossa expectativa é que em 2025 essa participação chegue a mais de 11%. Mas não foi só o sol que ajudou no recorde de geração de energia limpa e sustentável. Os ventos também. A eólica ultrapassou só nas primeiras semanas de julho a marca dos 10.800 megawatts, atendendo quase 100% da demanda por eletricidade do nordeste. A energia eólica representa 10,7% da matriz elétrica brasileira. E a nossa expectativa é que chegue a mais de 13% em 2025. É a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20 anos. Com os leilões realizados no início de julho, o Brasil deverá ganhar ainda mais em energia renovável. Os acordos firmados somaram 4 bilhões de reais em investimentos futuros. Foram negociados contratos para empreendimentos hidrelétricos e de geração a partir de fontes eólica, solar e de biomassa. A intenção do governo é diversificar cada vez mais a matriz elétrica nacional. A gente fica por aqui, as notícias de hoje estão nas nossas redes sociais. Encerramos com um resumo do segundo dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, feito pelo Ministério da Cidadania. Parabéns aos nossos medalhistas, ótimo início de semana para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto